Esta é a sétima edição do evento que reúne milhares de pessoas todos os anos. Neste ano, o Alto da Paixão de Cristo terá a participação de 165 atores regionais e o ator Humberto Martins, que pela primeira vez fará o papel de Jesus Cristo. Em coletiva à imprensa, o ator falou sobre o que representa a peça. Muitas pessoas vão chegar a esse evento, talvez com suas famílias, em momentos de angústias, antepassados, em momentos de desunião, em momentos de falta de entendimento, de falta de carinho, de amor. E talvez que um espetáculo, com certeza, possam sair dali com algo diferente no seu entendimento, no seu coração. A encenação já é uma tradição para as famílias matogrossenses e uma das maiores do Brasil. Além da apresentação, o evento vai ter várias outras atrações. e transporte gratuito para a população. Nós temos sim os ônibus, que vão no final de semana, sábado e domingo, buscar as pessoas nos bairros. Nós temos o espetáculo, nós temos a praça de alimentação, feira de artesanato, o espaço lúdico que está belíssimo esse ano. Nós temos uma tenda de 1.500 metros, com ar-condicionado, uma floresta toda preparada para as crianças se encantarem realmente. O Alto da Paixão de Cristo 2013 acontece de 20 a 24 de março, a partir das 19 horas, no Parque de Exposições da Acrimat, e a entrada é gratuita. A CIDADE NO BRASIL